Ela persevera que Jesus tenha morrido e ressuscitado por todos e por ele mesmo. Na cruz manifestou-se o amor gratuito e misericordioso de Deus. Jesus carrega com a cruz e carregando às costas a cruz Jesus saiu para um lugar chamado Calvário. 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 o amor. Alguém em quem confiar sem reservas, quase um porto para repousar o nosso cansaço e a nossa dor, certos de que não seremos lançados ao abismo do nada. O anseio por Deus no mundo contemporâneo está dirigido à cruz. O homem do sudário atrai, porque nessa fraqueza se revela o amor infinito de Deus. Meu povo, que te fiz eu, em que te contristei? Esconde-me, esconde-me. Pede salvar, flecheleiros egípcios e os seus filhos primogênitos, e tu entregaste-me à morte, depois de me teres flagelado.